Bom dia pessoal, beleza? Vou começar mais um vídeo aqui Agora são 5h13, beleza? Aí eu já peguei aqui um passageiro O Gabriel e falou que é pra mulher dele, tá vendo? Tá pertinho aqui, quer ver? 1,5 km Primeira viagem, beleza galera? Vamos lá Acompanha comigo aí essa quarta-feira Tô meio sumido dos vídeos, né galera? De vez em quando a gente fica meio desmotivado, sabe? Já mandei aí pro ar E eu acho que os 7 vídeos, cara Só dando poucas visualizações Deu uma desanimada grande Mas eu resolvi hoje gravar um pouquinho, tá bom? Deu incentivo pra gente aí galera, valeu? Se inscreva no canal, deixa o seu like E agora são 5h14, primeira viagem, beleza? Valeu, daqui a pouco a gente volta Bom dia pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor Hoje é uma quarta-feira Até liguei a luz aqui, tá meio escuro ainda 5h15 da manhã Tô indo buscar aqui o primeiro passageiro O nome é de Gabriel, mas na verdade ele chamou para a mulher dele, entendeu? Tô indo lá buscar, tá pertinho aqui Vou fazer a abordagem aqui Tá meio escuro, mas Vamos ver se dá pra gravar alguma coisa aí pra vocês Então galera Esses dias aí eu fiquei acho que uns 6 dias sem gravar vídeo, cara Deu uma desmotivada, sabia? Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei se a plataforma YouTube Está mandando meus vídeos Ou se meus vídeos tá pouco atraente Eu não sei, cara Poucas visualizações Então eu Deu uma desmotivada grande Mas eu vou voltar a gravar Né? Eu não posso parar Não posso parar, né galera? Eu tenho que sempre tá Me motivando aí pra mandar vídeo pra vocês Beleza galera? Eu acho que a mulher já tá esperando ali Vamos fazer a abordagem aqui, beleza? Bom dia, tudo bem? Tudo bem Fica à vontade Tá no nome de Gabriel, né? Isso De nada Vamos lá Agora são 10,36 48,62 Pela Uber Minha taxa tá melhorando na Uber Vai chegando no fim do ano Vai melhorando, né galera? Agora Arriscado a gente ficar até como ouro Fim do ano Pela 99 tá ligado também 7,264 120 reais Nem 11 horas O dia nosso tá abençoado, beleza? Vamos dar continuidade no nosso vídeo aí Agora eu tô indo Buscar uma passageira aqui Uma viagem de 15 reais Pra Santa Casa de Pina Monhangaba Uma viagem de 15 reais E eu já vou almoçar Com essa viagem aqui A gente vai bater 155 reais Beleza? Olha só a parte da manhã Uma parte da manhã top E... Tô feliz aí pelo dia que a gente tá tendo aí Valeu galera Acompanha a abordagem aí da passageira Deixa eu ver o nome dela Érica Tá indo lá pra Santa Casa E... É uma senhorinha Tá indo com uma criança Então é isso aí pessoal Acompanha aí a abordagem aí Opa Tá bem? Bom dia Bom dia Fica à vontade Tá no nome de Érica, né? Sim Certo Valeu Terminei A última viagem antes de almoçar Agora é meio dia e nove Vamos finalizar aqui Cinco estrelas Gente boa Olha aí galera 10h53 97 Pela 99 Vamos lá Vou dirigindo aqui Vou indo pra casa já Pra almoçar Deixa eu recalcular o Uber aqui Aí ó Entrou Nesse calor O celular esquenta Fica um pouco lento Cara Cê é doido Ó o ar Tá ligado O ar condicionado Beleza Beleza galera 67 Pela Pela Uber Vê se dá pra ver aí 6716 Então praticamente aí Finalizando aí Essa primeira parte da manhã aí Vamos arredondar pra 170 Vamos arredondar pra 170 galera 170 Beleza 170 reais aí Tá ótimo a parte da manhã Foi bem trabalhada Deus é fiel Beleza galera Daqui a pouco a gente volta E aí galera Vamos finalizar esse vídeo aí Tô indo pra casa Almoçar agora Perido da manhã E Dizer pra vocês aí Foi uma manhã abençoada Uma manhã abençoada aí Quase 200 reais Agora vamos almoçar Pra segunda parte Beleza É isso aí galera Vocês viram aí que Eu fiz duas abordagens Uma de manhã E uma Agora quase 11 horas Mas você viu que Tem passageiro cara Que Entra no carro E se a gente Não dá o bom dia Não falar pra ele Ficar à vontade Né Ele entra e fica quieto Aí eu cumprimentei Aí os passageiros E E hoje Tipo assim Foi a viagem inteira Sem falar nada Sem conversar Entendeu E eu que vim de São Paulo Eu vim de Osasco Eu nasci em Osasco Eu Eu já Sinto essa diferença Cara Porque O pessoal aqui De Pindamonhangaba Eles Não são muito De conversar Eles Não são nem De dar bom dia Boa tarde Eles Eles entram no carro E fica quieto Entendeu E a gente Tá acostumado Com São Paulo O povo mais comunicativo O povo que recepciona Melhor Entendeu Aí eu sinto um pouco De dificuldade aqui em Pindam Mas já me acostumei E por incrível que pareça As pessoas que eu mais Converso Às vezes na viagem São pessoas que Vieram de São Paulo Ou vieram do Rio de Janeiro Ou pessoas também Que vieram de outro estado De outra cidade Entendeu São pessoas mais comunicativas E conversa Mas a gente vai se adaptando Com a cidade E às vezes Eu até gosto também Galera Que Fazer uma viagem Em silêncio Assim Até que é legal também Mas essa é a diferença Do povo de Pindamonhangaba Pra São Paulo O povo de São Paulo É mais comunicativo Gosta mais de agradecer Tanto é que tem Tem até um meme Aí Cara Que passa na internet Que tudo que o paulista faz Ele agradece Entendeu Obrigado Obrigado Então A gente tem essa cultura De falar obrigado Várias vezes Durante uma conversa Ou durante Durante um atendimento Entendeu Já é diferente De Pindamonhangaba Eles não tem essa cultura É um povo mais Um povo mais seco Entendeu Um povo mais fechado E quando eu vim aqui Pra cidade Já faz 10 anos Que eu tô aqui Mas já me adaptei E cada cidade tem o seu O seu estilo Beleza Então é isso galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que tenha Alegrado o seu dia A rotina De um motorista De aplicativo Essa é a rotina De um motorista De aplicativo Então valeu galera Deus abençoe a todos Amanhã Eu quero postar Mais vídeo Pra vocês aí Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu